Música Frenético E aí galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal E neste vídeo vamos aqui com Pac-Man Championship Edition Ship Edition DX Plus Essa música frenética aqui com a gente Esse jogo tá de graça na Steam Só ir lá, de graça, enquanto esse vídeo tá aqui Não é de graça pra sempre, mas vai lá e jogue Vamos já dar um play aqui, vamos ver como é essa bodega Championship 2 Vamos lá Aqui tem os visuais, nossa bonito, bonito Vamos ver um legal aqui Música 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 Gostei disso aqui, gostei disso aqui Bora Beleza, não tem nada de mais por enquanto Vamos, tá devagar Eita nós, não 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 Meu Deus, agora eles ficaram bravos Meu Deus do céu, sobe aqui Eu tenho que passar do lado deles, eles ficam bravos Vira Ah, meu Deus do céu Agora eu entendi, é um Pac-Man diferentão Calma, aí, beleza Meu Deus, quanto fantasma Aí, game speed 2 Ah, meu Deus Tá 2, tá 2, tá mais rápido, tá mais rápido Vai, 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 vai sair do outro lado Meu Deus, é magia Ah, pega Nossa, combo Meu Deus do céu Meu Deus, game speed 3 Eita nós, é muito Vai, pega Pega tudo, pega tudo, pega tudo Nossa Game speed 5 Nossa, tô muito rápido Meu Deus do céu Come aqui Game speed 6 Nossa, meu Deus do céu Alguém me segura Eita nós Ferrou 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 Sobe Nossa, ferrou muito 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 Ah Eita nós Ferrou muito Sobe Nossa, agora já era, cara Tem muito fantasma atrás de mim Meu Deus Que que é isso Pega aqui Aqui Nossa, agora eu vou comer todos Nossa Já era Já era Vou deixar aqui rolando, entendeu Game speed 13 Meu Deus Game speed 18 Pega aqui Pega aqui Nossa, é frenético pra caramba esse jogo Curti, curti, curti Pega aqui Nossa, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ah Meu Deus, tá muito rápido Vem aqui Desce Meu Deus do céu Nham 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 Ah Aqui Ah Nossa Não Ele fica mais devagar Quando chega perto Meu Deus Tá game speed 22 Vamos, vamos, vamos Tá ali do lado Pedaço de bolo 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pronto Não Ae Nossa Me segura Não, é Pera, pera Cadê Pega aqui Nossa Game speed 30 Aumenta mais que isso Será Meu Deus do céu Não Não Nossa Que saco Ah Tenho vida Tenho muita vida ainda Ah Meu Deus Ah Corre, 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 corre Game speed 28 Ah Meu Deus 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 Sobe Sobe Vira aqui Desce Nossa Não Nossa Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sou Olá Não Não Nossa O cara teve piedade de minha Minha Eu tô falando tudo errado Não 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 Nossa Já era Ah Morri, morri, morri Meu Deus Já começou aqui frenético de novo Um ovo Aqui Já era Ah Meu Deus Me deixa Por favor Nossa Que burro Tá acabando o tempo Aí Nossa Agora já era Agora é combão 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 Vai Um Acabou Nossa Que frenético Meu Deus do céu Caramba Libereis Eu ativamente louco aqui Liberei outro modo Highway Ah é outra fase Né Outra fase Agora é essa música Vamos Agora é outra Outro Outro jeitinho Também Outra arte Nossa já começa no 20 Aqui Meu Deus Ah meu Deus Vamos 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 Acordei um Ficou puto Ficou puto Falou Não E ficou puto Comigo Vamos É um minuto É um minuto Vamos Vamos ver Quanto ponto Eu consigo Fazer Em um minuto Eita Nós Ah é isso É isso Ah tá Seja mais rápido Eu comer oito maçãs Vamos lá Tá facinho Por enquanto Meu Deus Tá rolando a macarena Atrás de mim É a macarena inteira É o mundo inteiro da macarena Olha isso Agora já era Não existe mais macarena Agora Agora falou pra vocês E também o restinho aqui da macarena Também Falou Falou você Agora já era Obrigado 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 Muito obrigado por ter vindo Cara Sai de mim Sai de mim Sai de mim Não Não Ai meu Deus Meu Deus do céu Quase fui Quase fui embora Quase falei Oi pra Pro senhor Nãozinho Não faça isso comigo Não Uh Não É complicado aqui Vou sair ali Agora tem que Tem que ficar esperto Eu não sei o que eu tô fazendo Tem que ficar esperto Isso Agora vem Desce Meu Deus A macarena de volta aí gente E agora que ela vai acabar Opa E agora já era Já era pra vocês Meus queridos Isso aí Muito obrigado por ter vindo É nóis Ah Tem gente livre Café 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 é bom Ah Não Não Isso Eita Nós Eita 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 Ah Não Não Por favor Me deixa Não Me deixa Me deixa Me deixa Ah Macarena de novo Ah não Mas de novo Não Pera Agora vai Agora vai Tô acordando Cada vez mais gente Não Ah Macarena Falou Falou Vai Falou aqui Falou Nossa É ponto Pra dedéu Ah Só porque eu tava dançando de boa Não Mas meu Deus Né Assim fica complicado Assim não dá certo Mas meu Deus Ah Ovo Ali Sobe Pega o ovo Desce Meu Deus Meu Deus Não Ah Mas aí Já Aê Eita Nós É quase o jogo da cobrinha Junto com Com o Pac-Man Aê Vamos aqui Sobe Beleza Agora Agora eu consegui Ah Meu Deus Não Tchau vocês dois Já 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 era Mal nascero Ah Meu Deus Tá ficando frenético Que lindo Aê Liberei mais uma fase E mais um modo de jogo Que seria o score de ataque De 10 minutos Só seria 10 minutos Correndo por aí E não morrendo Mas eu vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Frenético De Pac-Man Louco Loucão Assim E espero também que vocês deixem avaliações positivas Comentem aí no Twitter o que vocês acharam desse jogo Muito obrigado a todos Se inscreve no canal se você não for inscrito E fui E aí E aí Tchau.